Olá, meninos e meninas que formam as turmas do quinto ano de Feira de Santana. Olhem só, eu sou a prova nisso e estou aqui para começarmos mais uma videoaula. Por isso a prova fala bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês. Independente do horário em que você esteja assistindo esta videoaula, independente se está assistindo pela televisão ou acompanhando pelo canal da Seduc no YouTube, a prova deseja é que essa aula seja bastante proveitosa, que você consiga compreender, que você consiga absorver todas as informações que nós vamos estudar na videoaula de hoje. E aí, falando em nossa videoaula, a gente vai saber agora sobre o que nós estudaremos. Vamos lá? Olha só, turma. A gente já vem observando aí, não é? Em aulas anteriores, esse título, não é? Essa temática que vem sendo trazida aí em aulas anteriores e que vai dar seguimento também, não é? Em aulas depois dessa que a gente está vendo agora, que é o tema Educação para a Vida. Essa é a temática geral. E o que seria essa Educação para a Vida? A gente tem observado aí em nossas videoaulas, temas, assuntos, conceitos importantes para que a gente aprenda e consiga aí, ó, projetar, não é? Um bom projeto de vida, não é? Observando aí as metas, os objetivos e todo bom planejamento que a nossa vida merece. E a gente já estudou diversas temáticas, temáticas inclusive, que aparece agora no título da aula de hoje. Identidade, diferenças, respeito e convivência. A gente já observou aí o que significa identidade, como ela é formada, qual a importância, não é? Relacionando aí ao conhecimento do próprio eu. Também já percebemos que estamos aí, ó, com pessoas diferentes ao nosso redor e que essas diferenças precisam ser respeitadas. Por isso a palavra aí respeito. A gente vai dar continuidade observando aí essas temáticas que já foram estudadas, mas também percebendo aí a importância de observarmos a nós mesmos, de observarmos os outros. Por quê? Porque nós estamos convivendo. E isso mesmo, os seres humanos, eles vivem em comunidade, eles vivem em sociedade, eles pertencem aí a grupos sociais. E aí nessa relação do eu consigo mesmo e também do eu com os outros, com quem está ao seu redor, nós precisamos saber o que significa convivência. E de que forma a nossa convivência pode nos ajudar, não é? A nos impulsionar a sermos melhores pessoas, a sermos aí influentes, ativos na sociedade, respeitadores, com amabilidade, com respeito aos que estão aí ao nosso redor. Tá certo? Então aí para começarmos a nossa aula, para trás a observação desta imagem. E como vocês podem perceber, nós temos aí duas mãos, não é? Segurando aí figurinhas ou bonequinhos. E aí quando a gente observa aí, faz a reflexão, né? Do que poderia significar ou do que simboliza essa figura, a gente já percebe aí a questão da amizade, do companheirismo, da união, que são sentimentos pertencentes aos seres humanos dentro desse processo de convívio, não é? Com os que estão ao seu redor. Mas aí conviver com o outro é algo fácil? É algo simples? Será que todo mundo consegue conviver com quem é diferente? Em quantos grupos sociais nós convivemos? O que são, não é? Esses grupos sociais. Você sabe o que é convivência? Hum, olhem só. Observando essa imagem, a gente percebe aí diversos questionamentos, diversas dúvidas que podem surgir quando nós pensamos na palavra convivência. E a gente faz toda a relação dessa palavra com tudo que a gente já observou, não é? Com a identidade, com as diferenças e também com o sentimento de respeito. Então vamos lá. Pra iniciarmos aí, né? E já dar continuidade às nossas reflexões, a pró traz aí, ó, para pensarmos. Vocês sabem o que é convivência? Se a pró perguntasse aí o significado dessa palavra e nesse momento a pró pudesse te ouvir, o que é que você responderia? Fala assim mesmo, não é? Fala em voz alta. O que é convivência pra você? O que é que você entende por convivência? O que vocês acham aí de conviver com pessoas diferentes? Será que a gente convive com pessoas diferentes ou é todo mundo igual? Hum, olhem só. De que forma as pessoas podem conviver bem? Hum, essa pergunta aí é muito importante, não é? Então dentro aí dos conceitos, da definição, do que a gente pode entender como convivência, a gente já observa aí o tanto de coisas, não é? Em relação ao viver consigo, com o outro e que se relaciona aí com essa palavra. Porque quando a gente pensa em convivência, a gente já vai pensando aí em viver em comunidade, em não viver sozinho, e aí conviver com diferenças, porque as pessoas elas não são iguais. Então existem aí muitas questões pra serem compreendidas, né? Pra serem entendidas, pra que essa convivência ela realmente faça bem pra todo mundo. E aí a Pró traz agora o significado da palavra convivência, se a gente for procurar lá no dicionário. A Pró pesquisou aí a palavra convivência, não é? Em um dicionário virtual. E aí trouxe alguns significados que estão associados a esta palavra. Olhem só. Então a gente observa que a palavra convivência, não é? Vinda aí do verbo conviver, está relacionada à vida em comum, está relacionada aí ao estar na companhia de outras pessoas. E a gente já estudou, né? A gente já viu aí em aulas anteriores que o ser humano, ele vive junto com outros seres, tem a convivência com outros seres humanos. E que isso se trata de uma própria necessidade do ser humano. Ele é um ser social, tem necessidade de conviver com outros, né? Pra se desenvolver. E essa necessidade é algo que surgiu aí desde que ele se colocou dentro do processo, né? De desenvolvimento, de evolução, de descobertas, pra atender às suas necessidades de vida. Por isso, né? A convivência com outras pessoas é algo tão importante na vida, né? Do ser humano. E aí, entendendo e compreendendo a importância da convivência e de que forma esse processo, né? De viver, de estar na presença de outras pessoas acontece, A gente observa que a convivência é algo que se inicia na vida do ser humano, desde que ele está ali, ó, na barriga da mãe e depois nasce. Porque o primeiro grupo social de convivência das pessoas, né? Normalmente é a família. E aí a gente percebe o quanto a família tem um papel importante. Porque todos os primeiros processos de aprendizagem, de convivência com o outro, de convivência com as diferenças, se dá justamente nesse convívio inicial, com esse grupo em que as pessoas estão inseridas aí, a partir do momento que nasce dentro aí das suas casas, dos seus lares. Então, quando a gente pensa em convivência, a gente já leva logo em consideração, em observação, a convivência em família. Mas aí, diante dos outros grupos sociais, não é que as crianças inicialmente vão fazendo parte, mas que os adultos também vão fazendo na continuidade da vida, dentro aí das fases de desenvolvimento que todas as pessoas passam, a gente também já observou isso em uma aula anterior. Mas a família é o primeiro ambiente de convivência, mas depois da família, outros ambientes de convivência vão sendo incluídos na vida das pessoas. Então, a partir de determinada idade, a criança passa a ir para a escola, passa a ir a frequentar uma igreja, passa a brincar na rua, na pracinha, e aí dentro da sua comunidade, se mora numa vila, se mora na zona rural, se mora numa cidade maior, num condomínio, de repente. Então, vai passando aí a fazer parte de diversos grupos sociais. E aí vai convivendo com pessoas diferentes em cada espaço por onde vai passando. Então, a gente já viu a convivência familiar e a protraz agora o exemplo de convivência em comunidade, que está incluindo aí todos esses outros grupos sociais, e nós vamos fazendo parte no decorrer da nossa vida. E aí, depois da convivência familiar, da convivência na comunidade, outra convivência muito importante, num grupo social também, em que nós já somos incluídos desde pequenininho, que é o grupo da escola. Lá na escola, a gente convive com os nossos colegas, com os professores, com os funcionários da escola, os outros funcionários além dos professores. Então, também se dá aí numa situação, um ambiente que proporciona também muitas aprendizagens. E aí, entre todos esses ambientes, é bem importante, né? Tudo que eles vão nos ensinando, tudo que eles vão contribuindo para a construção da nossa identidade, para a construção dos nossos valores, do nosso entendimento sobre o mundo, sobre si mesmo e também sobre os outros. E aí, por que a convivência é algo assim, não é tão importante? Olhem só. A sociabilidade constitui o ser humano do início ao fim de sua vida. Relacionar-se com outras pessoas é uma necessidade constante para o bem-estar psíquico e também físico. A vida em grupo possibilita crescimento, aponta oportunidades, consola nos momentos difíceis. Então, como a Pró já havia falado, conviver socialmente, conviver com outras pessoas, é algo que o ser humano tem necessidade. E aí, conviver bem com essas pessoas vai lhe proporcionar um bom desenvolvimento, não só físico, mas também emocional. Então, vai existir um equilíbrio nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, quando a gente convive bem com quem está à nossa volta. E conviver bem nos ajuda em diversas situações da nossa vida. Então, assim, não é? Quando a gente pensa nessa importância da convivência, nós precisamos ter boa comunicação, ser cordial, agradável e respeitoso. Precisamos ainda obedecer e respeitar as regras de convivência em diferentes espaços, na escola, na família, na rua, com os amigos. Além disso, nós também precisamos desenvolver sentimentos de gentileza e respeito para com o outro. Então, precisamos da convivência e precisamos que essa convivência seja bom, seja algo bom para a nossa vida. E aí, muitas coisas nós precisamos fazer para que essa convivência realmente aconteça de forma positiva. Então, ser cordial, ser respeitoso, ser gentil, obedecer regras, respeitando os direitos das pessoas, as regras que mudam, que variam, dependendo do espaço social em que você está. E aí, esse sentimento de ser gentil com o outro é algo que proporciona também uma sensação de bem-estar para quem ali é gentil, para quem é educado. E aí, por que nós precisamos conviver bem? O convívio social é algo indispensável na vida de qualquer um, porque só com ele conseguimos nos relacionar com as pessoas e criarmos laços. A gente já viu a importância de termos amigos, de sermos amigos. Então, a gente só vai conseguir ter amigo e também ser amigo se nós tivermos aí bons laços de convivência. E aí, para complementar e para observar todas essas informações que nós estamos aí percebendo, estudando relacionado à convivência, a Pró trouxe aí um texto, uma história, uma fábula, para fazermos a leitura. A fábula se chama Fábula da Convivência. E aí, anteriormente, a Pró colocou ali a foto, a imagem de um porco espinho. E aí, agora a gente já vai ver por que a Pró relacionou esta fábula da convivência a este animal. A Pró vai fazendo a leitura e você pode acompanhar a leitura junto comigo e aí já aproveita para treinar a sua oralidade. Vamos lá? Há milhões de anos, durante uma era glacial, quando parte de nosso planeta esteve coberto por grandes camadas de gelo, muitos animais não resistiram ao frio intenso e morreram indefesos por não se adaptarem às condições. Foi então que uma grande quantidade de porcos espinhos, numa tentativa de se proteger e sobreviver, começaram a se unir, juntar-se mais e mais. Assim, cada um podia sentir o calor do corpo do outro. E todos juntos, bem unidos, agasalhavam uns aos outros, aqueciam-se mutuamente, enfrentando por mais tempo aquele frio rigoroso. Porém, em vida ingrata, os espinhos de cada um começaram a ferir os companheiros mais próximos, justamente aqueles que lhes forneciam mais calor, aquele calor vital, questão de vida ou morte. E afastaram-se, feridos, magoados, sofridos. Dispersaram-se por não suportarem mais tempo os espinhos nos seus semelhantes. Doíam muito, mas essa não foi a melhor solução. Afastados, separados, logo começaram a morrer de frio, congelados. Os que não morreram, voltaram a se aproximar pouco a pouco, com jeito, com cuidado, de tal forma que unidos, cada qual conservava a uma certa distância do outro, mínima, mas o suficiente para conviver sem magoar, sem causar danos e dores uns nos outros. Assim, suportaram-se, resistindo à longa era glacial. Sobreviveram. É fácil trocar palavras, difícil é interpretar o silêncio. É fácil caminhar lado a lado. Difícil é saber como se encontrar. É fácil beijar o rosto. Difícil é chegar ao coração. É fácil apertar as mãos. Difícil é reter o calor. É fácil conviver com pessoas. Difícil é formar uma equipe. Esse foi um texto adaptado para a leitura, de uma fábula escrita pelo filósofo alermão Arthur Schopenhauer. E aí, a Pró traz agora algumas perguntas relacionadas ao texto para a gente pensar um pouquinho. Então, olha só. Primeiro, você sabe o que é uma fábula? Esse texto que a Pró acabou de fazer a leitura. É um texto narrativo. As fábulas são textos narrativos. E tem aí uma característica bem interessante, dentro das várias características que pertencem a uma fábula. As fábulas normalmente trazem aí como personagens animais. e dão aos animais características de seres humanos, porque eles falam, eles se comportam como se fossem pessoas. Outro ponto interessante das fábulas é que elas sempre trazem aí no final uma lição, um ensinamento. E é o que a gente pode observar, né? Ao perceber todas as informações trazidas aí pela fábula da convivência. Sobre o que o texto fala? Fala aí de corpos espinhos, né? Que quando se juntavam para suportar o frio, não suportaram os espinhos uns dos outros. Mas se afastando, morreram de frio. Então tentaram aí, né? Se encontrarem, se aproximarem de forma que não se machucassem para sobreviver aí à temporada de frio e não morrerem congelados. E aí, como é que você resolveria problemas de convivência? Quando a gente percebe aí, né? A lição trazida por essa história, a gente percebe que em meio às dificuldades, às características de cada um, a gente já percebeu aí que todo mundo é diferente, né? Apresenta características diferentes da gente em diversos aspectos, em diversas situações. Mas que a gente precisa conviver com o outro, respeitando essas diferenças. Então a convivência é algo necessário. Então, já que a gente tem tanta necessidade de conviver com o outro, nós precisamos desenvolver em nós esse sentimento de respeito com a pessoa que está próxima da gente. E foi aí o que os porcos espinhos, né? Conseguiram fazer. E aí, observando, né? Como os bons sentimentos podem nos ajudar na convivência com o outro, apesar das suas diferenças, a gente vai assistir a um vídeo agora que se chama O Poder do Amor. Então, observem só. Também traz aí um porco espinho como personagem. A gente vai observar como os bons sentimentos nos ajudam aí na convivência. De olho no vídeo. O Poder do Amor O Poder do Amor O Poder do Amor É o Poder do Amor Amém. Amém. Lindo, não é? Observar aí, ó, como olhar o outro, não é? Com um sentimento bom, com um sentimento de afeto, de carinho, pode resolver problemas aí, nos ajudar a conviver melhor com quem está perto da gente. E aí, relacionando isso, né, e observando a importância da convivência, nós precisamos nos atentar que todos nós temos o quê? Emoções. A gente também já observou isso em uma aula anterior. Temos diversos tipos de emoções que vão contornando, vão ajudando, né, a estabelecer as nossas relações consigo mesmo e também com quem está perto da gente. E aí você sabia que entre esses sentimentos, essas emoções, se encontra a gentileza. E a Pró está falando de gentileza porque a gentileza é algo aí muito importante dentro do processo de convivência. A gentileza, ela tem grande influência para o sucesso pessoal, para o profissional, além aí de contribuir para a felicidade daquele que é gentil. Existem aí, ó, pesquisas que comprovam que as pessoas que são gentis, elas são mais felizes, né, vivem aí, ó, mais agradáveis, vivem mais tranquilas. E aí essa frase, né, tão dita aí que gentileza gera gentileza, já está cientificamente comprovada através de estudos comportamentais. Ambientes com diversas demonstrações de gentileza tendem a ser mais equilibrados, agradáveis e produtivos. Então é muito mais fácil nós recebermos gentileza dos outros quando nós também somos gentis. Assim, ó, gentileza gera melhoria contínua e sucesso. Então, olha só, seja gentil com você mesmo, dê mais sorrisos e deseje o bem para os outros e ajude o próximo. Trate os outros como deseja ser tratado. E aí a gentileza, ela deve fazer parte da sua convivência. E complementando, então, essa informação de que gentileza gera gentileza, a gente vai assistir a um outro vídeo e finalizarmos a nossa videoaula de agora, que se chama O Cachorro e a Garça, Uma Lição de Vida. Então, de olho no vídeo, vamos lá. O Cachorro e a Garça 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 A gente se encontra na próxima videoaula Tchau, tchau O Cachorro e a Garça